Nós fazemos cobertura do Deep em um bom tempo aqui no canal acho que desde 2015 2016 e apesar de nunca ter conseguido decolar a nível mundial na China o seu país de origem o sistema alcançou uma boa popularidade o Deep é um sistema que se reinventou diversas vezes e os seus desenvolvedores não tem o menor receio de trazer elementos que são apreciados em outros sistemas operacionais para o sistema deles não importa se é desktop ou se é mobile se eles gostaram se é bacana eles trazem fazia mais de um ano que eu não testava essa distro Linux acredita o tempo voa mesmo né mas agora eu testei e tem muita coisa surpreendente digna de nota para outras distros Linux se o de pin consegue será que tem algo que impediria os outros ambientes gráficos e distros de fazer alguma coisa parecida o de pin sempre foi muito comentado pelo visual né pela beleza que ele tem e ainda que esteticamente a versão 20.4 não esteja muito diferente da versão que eu mostrei para vocês aqui no canal lá no final de 2020 ainda agora parece que o ecossistema dele tá mais completo o de pin desktop environment é realmente o environment com aplicativos nativos para todas as funcionalidades básicas do sistema a começar pelo novo instalador o de pin mudou a interface de instalação diversas vezes e a versão atual continua muito boa simples bonita e intuitiva ideal para quem nunca formatou um computador como essa é a forma mais comum das pessoas usarem Linux formatando os seus próprios computadores dada melhor do que tornar esse processo mais tranquilo simples e indolor possível né chegando ao desktop o layout e tem uma mistura de vários conceitos diferentes talvez você consiga reparar coisas do Windows 11 coisas do Mac OS coisas do Chrome OS coisas do nome coisas do Cadê e coisas de até sistemas bobo como o iPad OS podemos perceber que por padrão todas as áreas de controle do de pin são grandes o que funciona com o mouse mas funciona especialmente bem com telas sensíveis ao toque você naturalmente vai perceber os cantos extremamente arredondados que a distro tem mas tem uma coisa curiosa no de pin é que esse é o primeiro sistema que eu vejo que te deixa ajustar o quão arredondado são os cantos da janela olha só que louco ou até se você quiser cantos retinhos bem legal outra novidade dessa versão inspirada diretamente do Spotlight do Mac OS é o grande sorte essa lupinha que você pode clicar no cantinho para abrir essa pesquisa que consegue pesquisar arquivos no seu computador pesquisar na internet e pesquisar por aplicativos também e se você tava atento aí nesse buscador vai perceber ali um ícone diferente esse ícone aí tem um motivo o de pin não usa mais o Chrome ou Firefox como navegador padrão ele usa o de pin browser navegador de internet feito pela própria distro com base no Chrome como era de se esperar e que usa o baidu como buscador padrão para mim o browser lembra muito Microsoft Edge você não achou e o de pin browser é só o começo de toda uma coleção de apps feitos especificamente para o arquivo de tipo temos o gestor de arquivos o de pin que incorpora elementos do Windows Explorer com visual que lembra esses apps de gerenciamento de arquivos mobile e basicamente todos os apps base do sistema são feitos pela própria equipe do de pin editor de textos visualizador de imagens reprodutor de músicas reprodutor de vídeos calendário terminal software de desenho calculadora aplicativo para capturar tela monitor do sistema visualizador de logs gestor de arquivos compactados e por aí vai a única coisa que realmente não é feita pela equipe do de pin é o LibreOffice que agora é a suíte padrão da distro e tirando o fato de que o LibreOffice tem esse visual esquisito no de pin todo o restante é bastante coerente o de pin usa que o tipo a interface o que deixa as coisas bem maleáveis que o ti é o mesmo framework que o cadê utiliza ele tem alguns problemas de contraste no seu menu e na tradução alguns botões também ficaram com o espaçamento errado mas de forma geral eu considero um visual até que bem acurado claro que o de pin tem os seus contras também mas eu conto para você daqui a pouquinho você segura por hora eu gostaria de destacar algumas ideias que eu considero muito boas que são encontradas no de pin quem sabe podem ser utilizados em outros lugares também a primeira coisa que apesar de usar algumas tecnologias cadeia como que o enio que o ti é assim mesmo que eu tinha mencionado o de pin é um belo meio termo entre o que o nome oferece e o que o cadê oferece ele não tem opções demais e a menos que você procure algo muito técnico ele não tem opções de menos também ao menos do meu ponto de vista Claro eu tive a impressão de que o de pin tenta ter basicamente dois modos diferentes para praticamente tudo no sistema para que com isso ele possa agradar a maior parte das pessoas tanto as que gostam de um jeito quanto as que gostam de outro tanto as que vende o Windows quanto as que vende Mac OS ou Linux mesmo os apps tem um modo Dark por app se você quiser utilizar te dando ali duas opções o próprio gestor de arquivos tem um visual meio Windows like um visual Linux Mac OS like duas formas de visualizar e as suas pastas e os seus arquivos o menu tem duas formas também uma mais compacta meio Windows like meio KDE e outra em tela cheia meio Mac OS meio gnome se formos para as configurações do sistema temos a opção de accent color com mais de duas opções para configuração mas que não tem cores demais também e o lance de ou isso ou aquilo continua você pode ter efeitos visuais ou não tem efeitos visuais você pode alterar a transparência aqui também nesse caso não é realmente uma coisa binária mas é uma opção simples de entender temos algumas opções diferentes de temas de ícones não são duas mas são poucas o suficiente para você não precisar pensar demais já que várias são bem parecidas e o mesmo vale para o tema de cursores do mouse a doc tem dois modos também o modo Windows chamado de eficiente o modo elegante que lembra mais uma é coerce o iPad ou essa especificamente e você pode adicionar e remover componentes da doc como achar melhor além de poder ocultar a maioria dos indicadores Claro que é impossível dizer qual exatamente a medida certa de opções para configurações que você deve dar para o usuário a ponto dele não ficar perdido por ter opções demais ou de não poder fazer alguma coisa que ele queira por ter opções de menos mas eu diria que o de pintar ali no sweet spot nesse quesito ele tá ali naquele meio legal a loja do Dippin é outro destaque no quesito de design sempre foi um grande destaque né ela é bem inspirada na App Store do macOS de novo não precisa de muito esforço para perceber isso e tem um visual que te inspira a explorar por aplicativos de fato com algumas categorias lúdicas que eu acho sempre válidas na hora de você fazer as pessoas explorarem uma loja de aplicativos como not for the best dias for the better e assim por diante muito do que o Dippin faz ali tá ligado ao simples marketing em aplicações que nós já conhecemos há muito tempo várias aplicações open source que são maravilhosas isso mostra que os programas bons estão ali o que falta muitas vezes é alguém que venda eles direito para o público né lição que os distros aqui do Ocidente poderiam aprender vamos explorar agora a performance do Dippin em relação às com as outras distros Linux e depois falamos sobre os pontos negativos já que os benchmarks vão me ajudar a embasar alguns deles o Dippin 20.4 uso quernel 5.10 no momento sendo uma distro baseada no débio e roda um sistema usando short com mesa driver na versão 20.3.4 que é uma versão antiga consideravelmente rodando ele do nosso tradicional laptop de testes com um core 7 da décima primeira geração 16 GB de RAM e gráficos Intel Iris Xe nós temos um resultado bem interessante na renderização com Blender ainda que teoricamente essa versão do que não não deveria nem suportar esse gráfico eles devem estar utilizando o hardware nem do Mente Tech alguma coisa desse tipo o Dippin dividiu o quarto e o quinto lugar com o Ender OS nesse teste ganhando de uma grande gama de distros muitas delas conversões até mais recentes do que ele de quernel aí o nem de no Superposition onde o mesa começa a influenciar mais já que um teste de performance gráfica e cálculos físicos e tal começa a mostrar que o Dippin pode ir ficando para trás perdendo para a maioria dos sistemas até então testados vencendo apenas o Ferran OS e Unitrux OS nesse quesito no teste Geekbench um teste de CPU onde primeiramente nós testamos a capacidade de processamento single-core nós temos um resultado que pouquíssimo impressiona muito pelo contrário e se observarmos esse mesmo teste mas dessa vez e multicore mais uma vez o Dippin acabou ficando para trás desse quesito o nosso próximo teste geralmente envolve o Firefox por esse seu padrão aí da maior parte das distros Linux porém o Dippin Browser é bem único e dificilmente vai ser encontrado em outros estão operacional o que complica um pouco fazer algum tipo de parâmetro então eu instalei o Firefox disponível nos repositórios do Dippin que nesse caso é o Firefox ESR aquela versão de longo suporte versão 68 que é provido do repositório do Debian e que nós podemos ver como ele se sai contra os nossos competidores para fins de comparação o browser do Dippin pontuou apenas 898 pontos o que é pouco para um browser base Chromium nesse teste que geralmente não baixa ali de mil o Firefox ESR e performa bem abaixo dos outros Firefox será que esse é o plural a ponto de nem ser muito justa a comparação na verdade como você pode ver mas serve para você ter uma noção indo para games agora em Counter Strike Global Offensive o Dippin não se sai tão mal mas fica longe das distros que entregam maior performance nesse teste já enxerda o top-braider o primeiro game que faz esse computador chorar o Dippin teve o pior resultado de todos tirando o Fedora Workstation que teve um problema para executar esse benchmark empatando ali em penúltimo com o Ferium S e 10 FPS distantes do líder Windows 11 em universo sandbox uma boa surpresa o Dippin desempenhou bem aqui novamente apesar de não ficar tecnicamente na liderança com o resultado que deixa ele ali no meio do bolo pelo menos apesar dos resultados com altos e baixos talvez mais baixos do que altos o Dippin ainda assim me parece um sistema responsivo e performático quando você tá ali usando o sistema mas aqui começam os pontos negativos o fato de usar o Debian como base claramente tem os seus contras uma base de pacotes mais antiga não necessariamente menos performática ou não muito como nós vimos nos testes de kernel aqui no canal mas no caso do Dippin isso parece ter feito a diferença especialmente porque o mesa também é antigo uma das características mais marcantes do Dippin é quanto ao seu desenvolvimento centralizado sabe enquanto isso tem várias vantagens para o avanço mais rápido do projeto quando se fala em software do próprio sistema operacional vários softwares contidos na Dippin Store ou na verdade todos né dependem do do empacotamento da equipe do Dippin o que faz com que softwares menos populares mas que ainda assim tem usuários recebam menos atenção e tem suas atualizações mais devoradas o que nunca é legal nos últimos anos o Dippin se voltou muito mais para o mercado chinês trazendo ferramentas e soluções que o ajudariam a emplacar e se destacar por lá enquanto a gente não pode criticar uma decisão desse tipo porque parece fazer sentido para a galera do próprio Dippin é um mercado gigantesco que eles têm por lá para águas internacionais e nacionais falando do Brasil em específico essa manobra acaba entregando uma experiência que poderia ser melhor podemos falar assim muitas coisas da loja do Dippin ou estão em inglês ou estão em chinês o que pode dificultar a utilização de algumas aplicações para algumas pessoas softwares populares como Chrome discord Steam Slack são empacotados por um tal app developer que deve ser basicamente alguém da equipe do Dippin se isso continua acontecendo do jeito que acontecia antigamente então mesmo quando você poderia você não recebe o software diretamente de quem desenvolve ele originalmente o Dippin até costumava dar suporte trazer alguns apps em flat pack mas isso não acontece mais por padrão também ainda que você possa adicionar suporte ao flat pack você mesmo se quiser o Dippin também teria suporte a apps Android nativamente existem alguns apps na loja geralmente apps em chinês então eu realmente não consegui aproveitar a extensão desse recurso totalmente o software que faz isso se chama you engine tem um repositório dele no github e que teoricamente funciona de forma semelhante ao um box ou a integração que a Microsoft apresentou para o Windows 11 aliás só agora que eu não tenho esse recurso aqui no maximizar Olha só que é uma mistura de Mac OS com Windows 11 de novo né Olha só que curioso apesar do visual muito bom e das várias boas ideias de design que poderiam servir de inspiração para diversos outros projetos como todo o sistema o Dippin também tem as suas falhas a questão é ver se as características e as qualidades que ele tem para você são motivos o suficiente para usar como sistema principal tenho certeza que alguns não trocariam por nada enquanto outros não querem nem pintado de ouro o que que você acha do Dippin comenta aí eu te vejo no próximo vídeo falou